Gente do céu, olha, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Sério, eu tô apaixonada, encantada, eu não tenho nem palavras pra decifrar o que eu estou sentindo, eu estou aqui no Mundo López e Rafael, no Minecraft Realista, é isso mesmo pessoal, olha só a água do lago, gente, é tudo muito lindo, olha o céu, tem nuvens de verdade, nuvens de algodão, olha o sol em cima redondo, gente, sério, vocês estão entendendo o quanto eu tô apaixonada? Porque eu não tô acreditando, ó, eu tô no criativo assim pra poder mostrar pra vocês, porque eu quero mostrar cada ponto, eu vou começar primeiro lá pela casa do López e do Rafael, mas, gente, é muito linda, sério, olha a sombra, olha a luz que tem, deixa eu ver até os porquinhos, fica diferente, será? Dá uma melhoradinha nos porquinhos, fica mais bonitinho, mas, vocês estão entendendo, olha essa cachoeira que fica do lado da casa do López e do Rafael, gente, é muito lindo, tem um buraco ali de água, vou colocar água ali, mas olha isso, olha a casa, que coisa mais linda, apaixonante, olha a piscina do Mano Pink, vocês estão vendo? Sério, não tem, não tem razão e porquê, eu só vou jogar com o realista agora, é um mundo totalmente novo, diferente, olha como que brilha o chão, vocês estão vendo? Cadê, ó, tava brilhando até agora, os blocos, mas olha isso, gente, é muito lindo, eu tô, eu tô assim, nossa, olha a fonte da casa do Mano Pink, o sol tá em cima na minha cabeça, depois vai ficar de noite também, aí vai ficar mais legal pra gente poder ver bem real, sabe? Olha isso aqui, olha os gráficos, sério, eu não tô, vocês estão vendo que eu tô nervosa pra falar, mas é porque eu realmente tô apaixonada, eu tô assustada com tudo isso, eu nunca vi uma coisa tão bonita quanto esse Minecraft realista, e se eu soubesse desse realismo todo, eu já tinha jogado faz tempo, demorei demais até pra jogar, deixa eu ver, olha a minha casa, gente, olha as luzes da casa, o vidro, o vidro é super real, olha isso, agora eu queria fazer um teste, né, eu queria pôr pra chover, vamos ver se vai chover, vamos ver se vai começar, olha lá, ó, o tempo vai fechando, vai ficando nublado, vocês estão vendo? Olha isso, a chuva é de verdade, vocês estão vendo que pingos são de verdade? Gente, vamos subir aqui, ó, olha isso, fica até meio ruim de olhar, vocês estão vendo? Porque tipo assim, provavelmente a luz tá caindo nos meus olhos, né, na skin, mas isso aqui fica parecendo um mundo super sombrio, né, você olha assim, parece que é um filme de terror, olha lá, tem até luz nos meus olhos, que é a casa que eu tinha montado lá pra mim, vamos dar uma olhada, ó, vou entrar aqui, aqui é a porta de correr, opa, a dificuldade, ó, aqui ficou o quarto que eu montei na minha casa, gente, que é o mundo lá fora, olha, dá pra ver a chuva certinho, olha lá fora, olha que lindo que fica, fica muito real, fica muito chique, olha aqui, olha as cadeiras escuras, as quadras sombras, gente, deixa eu abrir aqui, tá, agora vamos descer, vamos conhecer a minha casa, pra ver a minha casa, vamos ver aqui, olha isso, perto da campainha, olha que linda que fica a minha piscina por causa das luzes, vocês estão vendo? Gente do céu, apaixonadíssima, olha a ladeira saindo, ó, ó, vocês estão vendo? É muito beleza, é muito lindo, 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 isso aqui não tem como ficar mais real do que isso aqui, ó, tem o ar-condicionado, a cozinha, vamos subir lá no segundo andar pra ver como ficou meu quarto, olha isso, tá iluminado aqui o sofá, tem uma TVzinha com o gatinho aqui, né, coisinha mais fofa, olha isso tudo, gente, olha a chuva aqui caindo nessa casa, olha os trufões, pegou tudo muito bonito, olha isso, olha o meu closet que aceso, gente, eu tô apaixonada, eu vou colocar de noite porque eu quero ver como, calma aí, eu vou dormir, porque daí dormindo a chuva passa, eu acho, né, eu espero, Não, a chuva continuou, né, que beleza, vamos tirar a chuva então, e eu coloquei ela de volta, ela tava saindo e eu coloquei ela de volta, e agora eu vou colocar de noite, quer dizer, de noite pra, tipo assim, pra, pra, de tarde pra anoitecendo, olha o pôr do sol, vocês estão vendo as luzes entrar aqui na minha casa? Olha aquilo lá, gente, aquilo ali, ó, aquilo ali é o pôr do sol, gente, e aqui já tá escurecendo, ó, aqui já vai começar a surgir a lua, daqui a pouco vai começar as estrelas, olha lá, ele tá indo embora, ai, eu tô apaixonada, sério, se vocês querem que eu jogue muito o Minecraft realista, me avisem, gente, porque agora eu só vou ser realista, juro, não quero mais o Minecraft normal, não, tô apaixonada, olha isso, ó, ó o sol lá na água, vocês estão vendo? Ó o reflexo, olha o céu todo estrelado, ai, tem muita estrela, cadê a lua, cadê a lua? Tá vendo aqui a lua, que brilho, ó, olha o hotel aqui, olha o reflexo do sol no hotel, ele tá indo embora, tá vendo? Tá fechando, a lua vai aparecer daqui a pouco, acho que ela tá ali atrás, ó, olha, o banco, a prisão, gente, eu tô apaixonada, olha o hospital, que lindo, tá muito lindo, gente, escola, vamos lá ver a escola, enquanto isso o sol tá indo embora ainda ali, ó, tá vendo? Vai ser muito bonito, vamos dar uma olhada aqui, olha que lindo lá da noite, fica parecendo que eu tô na vida real, nossa, olha esse chão brilhante, olha isso, só que fica meio assustador, né, olha essa escola, fica toda escura, daí vamos dar uma olhadinha, aqui é a sala de aula, Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão tudo aqui resolvendo o quê? Os problemas da vida? Mas olha só, gente, é muita beleza, sério, eu tô apaixonada, pessoal, e quando eu falo apaixonada é porque eu tô apaixonada, mas se você gostou de conhecer o mundo no realismo, comenta aqui embaixo porque é muito importante eu saber a sua opinião e também não deixa de se inscrever aqui no canal, hein, deixa seu like no vídeo e comenta qual foi a parte mais bonita desse vídeo porque eu não sei escolher, foi todas, então até a próxima aventura e tchau! Na verdade eu tava dando um tchauzinho, mas não vai ter tchau não, porque eu acabei de lembrar que eu esqueci de mostrar o banco, que é um lugar que eu acho muito bonito e é a primeira obra, fora, tipo assim, não é a casa, né, é uma obra. Aí eu queria mostrar como que tá o banco por dentro, olha isso, olha as luzes olhando daqui, é muito bonito, gente, eu tô... Sério, eu não posso estar tão apaixonada sozinha assim, é tudo muito lindo, é tudo, tudo muito, muito, muito lindo, lindo demais. Olha isso aqui, vamos abrir essa porta, olha aqui o baú, é tudo muito real, as luzes são diferentes, o inventário é igual, né, só as luzes que estão diferentes mesmo. Olha a cachoeira que tem na casa da Alessandra, ficou muito bonita, só que a casa dela tá escura porque tá sem móveis, né, a casa da Maria já tá toda decorada, mas olha aqui a casa da Alessandra, gente. Ó, eu vou colocar de dia, opa, deixa eu virar aqui pro lado, o time set zero, que vai ficar amanhecendo, olha o sol nascendo lá atrás da montanha, atrás da montanha não, né, atrás do banco. Gente, é a coisa mais linda que eu já vi. Sério, não tem, não tem. Pra sempre agora eu vou jogar o Minecraft realista, pra sempre mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.